Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área de novo. Vamos de formatação hoje pessoal. Vamos aprender a formatar aqui hoje esse notebook Dell. O modelo dele é o Latitude 3450, 3450. Essa ordem de boot que nós vamos dar serve para quase todas as linhas da marca Dell, tá? É o mesmo jeito de formatar. Para a gente poder formatar esse notebook, nós temos que ter um pendrive botável. Eu estou com o pendrive botável aqui que eu vou inserir na lateral da USB do notebook. Para você criar esse pendrive botável, eu tenho vídeos no canal explicando como é que você cria ele. Vou abaixar a ISO da Microsoft do site. Vai ter que baixar um programa no qual você vai criar ele através do programa, tá? É só seguir a gente no nosso vídeo aí que temos vídeo como explica como criar esse pendrive. Então eu vou estar inserindo aqui primeiramente na lateral o pendrive. Coloquei o meu pendrive. E agora para a gente chegar nessa tela aqui da BIOS, da Dell, vocês pressionam essa tecla aqui F2, tá? Tecla F2. Outra coisa que eu sempre explico. As teclas direcionais que se usam muito para formatação. Tecla para o lado esquerdo, para o lado direito, para cima e para baixo. Teclas direcionais. E o ENTER. Essa tecla aqui, tá? E aqui de F1 até o F12. O F12 nesse notebook aqui é para dar ordem de boot, tá? Para puxar o boot. Então vamos embora para a gente aprender dessa ordem de boot. Nós vamos ter que vir aqui, ó. E boot sequence. Nós vamos ter, ó, que deixar essa função aqui. Esse notebook aqui é muito enjoado para poder formatar. O certo nós teremos que jogar aqui para o F. Essa aqui de baixo. Mas nós vamos priorizar no momento essa aqui, tá? Que essa BIOS pode dar muito problema na mão de vocês. Então vocês deixam essa aqui pré-selecionada. E aqui ao lado aqui, eu estou vindo de pendrive USB. Que esse notebook aqui, ele não tem gravador, tá? Ele não tem gravador de DVD. Então você tem que ver via USB. Tanto pelo pendrive USB como gravador, cartão de memória, independentemente, tá? Então nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu dou um clique aqui em cima na USB. Store, isso aqui. E vamos clicar nessa setinha aqui, ó. Para cima. Vamos deixar a USB como uma primeira. Tá ok? Depois a gente vem aqui embaixo. Tá, ó. Deixa essa opção marcada aqui. Tá, ó. Deixa essa opção marcada. E aqui embaixo aqui, ó. Em security boot. Vocês deixam da maneira que está aqui, tá? Security boot aqui de Zable, tá? E essa função aqui também, ó. Da maneira que está aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte procedimento agora. Nós vamos ter que, ó, aplicar. Para a gente salvar as informações. Foram salvas e clicar em Exit. Em seguida, a gente clica na tecla F12. Tecla F12 do teclado. Ok. Tá aqui. A gente vem aqui com as setas direcionais para baixo, ó. A gente seleciona essa função aqui. E aperta o Enter agora, ó. Selecionar o pendrive. Ó, me perguntando se é o 64 ou o 32. Eu tenho ambos no pendrive, tá? Para formatar. Eu vou selecionar o 64. Então o notebook, ele já começou da boot, tá? Já começou a ler o meu pendrive. Vamos aguardar aqui. Para a gente vir para a tela inicial dele. Muito fácil, pessoal. Só fazer esse passo a passo que eu estou passando no vídeo. Para vocês formatarem o notebook da linha Dell, tá? Quase todos eles, é o mesmo jeito. George Bush. Essa BIOS da Dell é diferente de todas as outras. Por isso que ela tem um padrão exato, tá? Já começou a carregar o logo do Windows. Então tá aqui, pessoal. Já começou as primeiras configurações. E é só vocês seguirem aí o passo a passo. Instalar agora. Tá avançando na próxima página. Esse notebook que a gente está ensinando o formatar aí é o notebook Dell, tá? O modelo dele na etiqueta aqui. O latitude 3450. Mas serve para todos eles, tá? Aqui a gente aceita os termos. Clica em avançar. Aqui clica em personalizada. Aqui a área do HD, tá? Onde você está podendo excluir todas as partições para zerar esse HD. Ó, zerando. Clica em excluir. E clica em excluir. Ok. Agora vamos criar uma partição do sistema e uma primária. Clica aqui em novo. Clica em aplicar. Clica em ok. Vai criar uma partição do sistema e uma partição primária, ó. Uma de sistema e uma primária. Nessa partição primária que toda vez é instalado o sistema operacional. E só clicar em avançar. Então aí, pessoal. O computador vai fazer esses status todinho. Vai copiar os arquivos. Passou. Preparamos aqui para a instalação de 0% até 100%. Depois ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Ok, pessoal? E no final é só botar seu nome e o notebook está prontinho. Hoje o nosso canal passou como o da Ubuntu no notebook. Dell. A marca Latitude 3450. Amanhã a gente volta, pessoal. Um forte abraço. Foi. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.